MÚSICA 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 Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta o meu amor 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 Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta Meu amor Só restou o coração Batiu e o resto Você levou Vou rodar toda a cidade Pra trazer de volta o meu amor Meu amor Vou rodar toda a cidade 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 Pedir e-música Eu te mando Eu tego Você vota ou eu vou aí te buscar Xalalalala Ao vivo Ao vivo é assim Xalalalala Antes que eu já fiz a perna Vou lutar meu paredão Vou te levar a bovinha Pra curtir o porrozão Eu me amarro no seu jeito Vou dar cena até o chão Sei que você tá querendo Sente o meu pancadão Eu tô confinado Sem maneiro Quando o papel molhado Tão só de flecha Tem que respeitar Se encargar Eu tô quer fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o que me dou E vem contigo o porrozão Eu tô quer fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o que me dou E vem contigo o porrozão Eu me amarro no seu jeito Vou dar cena até o chão Eu tô querendo Eu vou ligar meu paredão Vou te levar a bovinha Pra curtir o porrozão Eu me amarro no seu jeito Vou dar cena até o chão Sei que você tá querendo Sente o meu pancadão Eu tô confinado Sem maneiro Vem contigo a pego olhado Tão só de flecha E tem que respeitar A pancadão Ele só quer fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o que me dou E vem contigo o porrozão Ele só quer fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o que me dou E vem contigo o porrozão E vem contigo o porrozão É tapa levantada Mulher dançando fedeiro E eu venho aqui Com medo de manteio É tapa levantada Mulher dançando fedeiro E eu venho aqui Com medo de manteio Que canha tá no pós Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de fora Que canha tá no pós Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de fora Hoje eu tô de fora Hoje eu tô de fora Não tô nem aí Tô combinando um copo Hoje eu tô de fora 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 Não tô nem aí Tô combinando um copo Hoje eu tô de fora Hoje eu tô de fora Não tô nem aí Tô combinando um copo Essa bola é levantada, mulher dançando febreiro E eu venho aqui, meu medo de mateiro Essa bola é levantada, mulher dançando febreiro E eu venho aqui, meu medo de mateiro Que canha tá no ponto, semeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Que canha tá no ponto, semeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô vindo no copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô vindo no copo Ao vivo É tapa levantada, mulher dançando o piseiro E eu venho aqui no meio de madeira É tapa levantada, mulher dançando o piseiro E eu venho aqui no meio de madeira Me ganhando a foto, bebê já tá enxerado Quero só beijo nada, hoje eu tô de folga Me ganhando a foto, bebê já beija nada Quero só beijo nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, tô virando o copo Não tô nem aí, tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha noçando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhados do velho recolhecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha noçando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhados do velho recolhecer Os pinhados do velho quebrou Os pinhados do velho quebrou Os pinhados do velho quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha noçando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhados do velho quebrou E os pinhados do velho quebrou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Tanto amizade mestiça E toda vez que você quiser Oi, eu vou responder só Com o peito dizendo que eu amo E toda vez que você quiser Oi, eu vou responder só Com o peito dizendo que eu amo Como é que eu vou pegar na tua mão E não pude te levar pra cá Pegar no pé do assim da tua boca E não pude te beijar Pensei um dia você me chamar Pra conversar de partir de uma além E falar que se apaixonou por um alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero criar confiança É totalizado e me esqueça E toda vez que você quiser Oi, eu vou responder só Eu vou responder só Oi, com o peito dizendo que eu amo E toda vez que você quiser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito dizendo que eu amo E toda vez que você quiser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito dizendo que eu amo E toda vez que você quiser oi Eu vou recorrer só oi Com o peito dizendo que amo É o vinho 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 É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo É a balada que ela passa a mão no voo Menina linda, você tem moral no meu coração, porque só quer ouvir o amor, não liga pra minha condição. Menina linda, eu não te dei cartela e nem carvão, eu não te dei vida e nem precisa, minha beleza só é de galã. Bota na cara que você gostou do meu, bucu, bucu, reco, reco. Legenda por Sônia Ruberti